No vídeo anterior, nós vimos essa comparação da estrada do retirante e suas cidadezinhas no caminho com as contas de um rosário, a estrada sendo a linha. E o retirante falando, nosso Severino, que de modo algum ele vai emaranhar o fio desta linha, ou seja, ele vai se desviar do caminho. Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Vejo que o capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta com pernas que não caminham. Tenho de saber agora qual a verdadeira via entre essas que, escancaradas, frente a mim se multiplicam. Mas não vejo almas aqui, nem almas mortas, nem vivas. Ouço somente à distância o que parece cantoria. Será novena de santo? Será algum mês de Maria? Quem sabe até se uma festa ou uma dança não seria? Só morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi de vida severina. Aquela vida que é menos vivida que defendida. E é ainda mais severina para o homem que retira. Penso agora, mas por que parar aqui eu não podia? E como o capibaribe interromper minha linha? Ao menos até que as águas de uma próxima invernia me levem direto ao mar, ao refazer sua rotina. Perceba como ele vai ser muito parecido com o rio. Então vou ficar uns tempos aqui até o pior da seca passar. Quando as águas do rio voltarem, eu volto também a caminhar. E como a gente espera que o rio consiga chegar ao mar, eu também vou conseguir. Na verdade, por uns tempos parar aqui eu podia e retomar a viagem quando vencesse a fadiga. Ou será que aqui cortando agora minha descida, já não poderei seguir nunca mais em minha vida? Será que a água desses poços é toda aqui consumida pelas roças, pelos bichos, pelo sol com suas línguas? Perceba porque de um momento para o outro ele começou a falar da água do poço, né? Porque se a água é toda aqui consumida, eu vou ser essa água parada, um tipo de poço mesmo, né? Um tipo de lagoa ali. Mas ora, eu vou ser uma lagoa que tenho que conseguir preservar a minha água, a minha força, para que quando voltar a chuva eu consiga fluir como um rio. Se as águas dos poços e, sei lá, dos laguinhos ali, são consumidas totalmente, eu também vou ser consumido trabalhando nessa terra. E aí não importa quando vier a chuva, eu já não vou estar aqui, né? Ou vou morrer já, já vou ter morrido de tanto trabalhar, ou vou ter perdido a minha força vital, não vou ter mais força e ânimo para se retirar, né? Bom, imagine, lembre-se de vidas secas, né? Se você nunca leu do Graciliano Ramos, a gente está falando de uma família de retirante, né? E cada parte é aquele caminhar sob o sol, aquele sofrimento. Agora imagine, de repente você toma essa atitude. Você ficou ali meses na estrada e, de repente, você para. O tipo de energia que você tem que juntar novamente para retomar aquela vida de andança, de errância, é uma energia muito grande, né? Então, se você sentar, você deita. Se você deitar, você não levanta mais, né? Basicamente é isso. Só para dar mais alguns exemplos e mostrar quanto, quão comum são esses retirantes, repare que a mulher do Vitorino, no Fogo Morto, do José Lins do Rego, era justamente isso, né? Houve essa grande seca, se eu não estou enganado, nos anos 80 do século XIX. E ela foi uma dessas que fugiu da seca, né? E aí eles fugiam da seca e chegavam nas cidades mortos, né? Muitos iam morrendo no caminho, praticamente mortos. A Gabriela, do livro Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado, também é assim, né? Ela é uma retirante, ela chega lá toda desgrenhada, um bicho, né? E aí, puxa vida, eu esqueci, faz tanto tempo que eu li Gabriela Cravo Canela, mas tem lá um vendeiro lá, né? O cara tem um tipo de bar, assim. Ele recolhe ela e ela bem tomada banho e já alimentada, se torna a mulher maravilhosa que é a Gabriela de Cravo Canela. Bom, e aí poderíamos continuar, né? Aqui no canal, por exemplo, eu li uma crônica do Machado de Assis. Ele elogiando determinada companhia de teatro amador que estava fazendo, apresentando uma peça para levantar dinheiro para ajudar as pessoas vítimas da seca, né? Pessoas fugidas, né? Chegavam nos centros urbanos. Ou será que aqui cortando agora a minha descida, já não poderei seguir nunca mais em minha vida? Será que a água destes poços é toda aqui consumida pelas roças, pelos bichos, pelo sol com suas línguas? Será que quando chegar o rio da nova invernia, um resto da água do antigo sobrará nos poços ainda? Então, eu não preciso decidir se eu vou continuar a minha peregrinação ou não. Pelo menos eu tenho que comer, pelo menos. Vejo uma mulher na janela. Próximo vídeo eu vou reler isso daqui e aí sem nenhuma interrupção, né? Exploramos bastante o vocabulário e o imaginário aqui já.